Olá pessoal, eu vou mostrar agora como importar um arquivo xml para dentro dos itens do cupom fiscal. Nesse programa eu tanto faço eu digitar como importar, vou deixar as duas opções do meu programa. Esse é um xml que eu usarei como exemplo, eu mesmo fiz xml com tudo com o que eu preciso. Esse exemplo vai ficar no blog também. Então eu dei um f7, informei o número do pedido 5 e já trouxe todos os dados. Aqui eu vou mostrar como é que eu criei esse xml. Primeiro passo, eu vou pedir o número do pedido, a não ser que vocês façam um arquivo fixo, mas no meu caso não será fixo. Eu usei um loop, para dentro do loop colocar um input, eu botei como obrigatório digitar qualquer número do pedido. Caso ele digitar, dou um break para sair do loop. Aqui criei uma variável número do item, que vai ser a sequência do meu item para colocar na tabela. Aqui seriam os campos que eu vou precisar, código, nome, unidade, quantidade, preço e total. Tudo já vou jogar isso no xml. Aqui vai ser uma variável de totalizador. Aqui eu estou limpando a tabela. Criei uma variável chamada sdiretório, onde vai conter o diretório mais o nome pedido .xml, ou qualquer nome que você desejar. Agora eu vou começar a ler cada tag do xml. Primeiro eu estou verificando se é um atributo, para mim saber o número do item. Aqui é como é que funciona a tag, produto item igual a 1, se fosse 2, 3 e assim em diante. Se for 0, não faz nada. Se for 1, é porque daí já passei mais de uma vez já. Então aqui eu começo a adicionar na tabela. Aqui estou pegando do xml a tag com o atributo número do item. Que vai ser o 1, depois o 2, 3, conforme eu coloquei lá no meu xml. Aqui eu estou pegando todos os campos de cada tag. xml.net, se eu estou indo para a próxima tag. xml.close, eu estou fechando o xml. E aqui eu estou vendo se tem produto código. Porque aí eu também vou gerar mais essa linha ainda. E aqui, nesse caso, ele não encontrou nada. Daí eu vou dizer, olha, não foi encontrado nenhum pedido. É isso aí, pessoal. Eu resolvi fazer isso aí para... Se de necessidade, eu procurei. Então eu achei essa solução. Até mais, Amarildo Matos.